Olá gente linda, eu sou Maria Paulinho. Hoje eu estou aqui em um hospital, uma cidade, uma vizinha da minha cidade. Estou em Barbária e quero dizer para vocês que eu fui internada domingo à tarde. Já fiz ultrassomografia. Amanhã de manhã se der certo eu vou fazer uma tomografia visual. E quero dar essa justificativa para vocês porque eu não estou indo visitar os canais e nem também respondendo comentários, porque eu estou sem condições. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela compreensão dos novos inscritos do meu canal. Quando eu retornar, se Deus permitir, eu retribuir. Tem vídeo antigo no canal, de uma passadinha. E quando eu retornar, na medida do possível, eu estarei também visitando todos vocês. Tanto os inscritos antigos, os amigos antigos, como os novatos. E eu prometi, eu disse que ia fazer um vídeo com a bonequinha costureira. Eu não esqueci, porque não deu certo. Peço que vocês me perdoem. Mas se Deus permitir eu retornar, eu estarei fazendo vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Quem puder e quiser orar por mim, eu agradeço. Beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. O Senhor é o meu pastor. E nada lhe faltará. Tchau. 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 Tchau.